Queria continuar então no tema carnaval, prefeito. Enfim, é um tema que o senhor gosta muito de falar, enfim, e trouxe muito desgaste para o senhor o adiamento do carnaval na Sapucaí. Enfim, queria saber do senhor se, enfim, o senhor poderia nos falar exatamente quais foram os motivos desse adiamento, que a gente sabe, obviamente, não foi uma questão só científica, tanto que a prefeitura anunciou, inclusive, o adiamento antes do próprio comitê científico da prefeitura se manifestar. Então, queria saber se o senhor, enfim, pode nos dizer o que levou a prefeitura a adiar o carnaval. Enfim, eu já disse algumas vezes. Primeiro, o carnaval, outro dia, eu conversando com os presidências das escolas, eu disse, olha, vocês apanham de tudo que é lado, porque vocês são a Sapucaí. Um pouco aquela história, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E é óbvio que o carnaval da Sapucaí, como é aqui o do Anhembi, aqui em São Paulo, ele é um carnaval que chama muita atenção. E aquela festa tem um custo. A prefeitura dá lá uma ajuda, mas você tem venda de ingressos, venda de camarotes, patrocinadores que temem associar sua marca a uma festa que pode ser considerada uma festa genocida, vamos usar uma palavra aí da moda, que vai matar as pessoas de Covid. Você tem cobertura de televisão, graças a Deus a TV Globo vai lá a cobertura do carnaval e paga lá por isso, com as escolas de samba. Então, isso tudo, você teve um momento ali que você tinha um risco reputacional para o carnaval. E eu acho, Rubem, que infelizmente, nessa disputa doida do Brasil, todos nós que amamos a diversidade, a cultura, as artes, a gente tem que ficar atento a isso, porque aqueles que não aguentam a diversidade, não conseguem olhar o diferente, eles veem o carnaval claramente com aquilo que o carnaval é. É uma celebração cultural como origem de religião de matriz africana. Então, a gente vê muitos grupos ideológicos contra o carnaval. Então, o carnaval precisa ser protegido. Então, eu tomei uma decisão, a partir de uma análise de todo esse quadro, eu até sabia ou tinha esperança de que estaria acontecendo o que está acontecendo. Nós estamos com a taxa de transmissão muito baixa, mas, infelizmente, porque essa doença tem os ciclos dela, o número de mortes, a média de mortes aumentando. Porque é isso, as pessoas que, infelizmente, venham a falecer, isso acontece, em geral, num período de 20 dias, entre contrair a doença e o óbito da pessoa. Então, isso tudo assustava os patrocinadores. E tem uma conta cara para pagar ali, o subsídio que a Prefeitura do Rio dá, imagina que em São Paulo também dá, é um subsídio que ajuda, mas não resolve o problema. Então, foi uma decisão estratégica para preservar essa celebração fantástica que é o Carnaval, e para que nós pudéssemos ter esses patrocínios todos garantidos. É a melhor dos mundos? Não, imagina. Notoriamente, sou o prefeito que gosto muito de Carnaval, toco mal lá na minha bateria da portela. A única pessoa que conseguiu falar mal de mim no Carnaval foi o Tiago, que uma vez ficou ali a pedido do Globo me acompanhando e disse que eu não sambava nada, nem tocava nada. Ele não lembra que fez essa matéria, mas eu lembro.